Ai, minha filha, canto o tempo um coja, não tá ali, tá ali noite, sentiram que tá sossega? Ai, minha filha, minha filha Pra que tomamos? Me deixo com ela E tava sem perna, sofri que bofilho, não há com iso na barriga, ou padilho, mamãe tá Dado tudo o que preciso, pula a escola pra se ver, nesse país de uma barriga, outro tá pedindo, se mola, pai, outro tá de comer, um dia pra outro O filho tá gritando, tipo, vai se manjua, quem consulta assim, mamãe, que é nome que pertence, irmão, muda a mentalidade Mãe, um son, com a jupe pra se formar, dá o carinho que merece, pra sentir valor de mamãe, idade, pica, fica arrependido Uma nera, que pode cuidar deles, uma maneira que Deus tá cuidando, lembra sempre de comer Não é bom momento os mãos, e te guiça tudo, se trabalho, pica, fica com a fora de Deus Ele é pilar, pabu, vida, pabu, pude, tem sossego, linhas, mundo de malhar, linhas, mundo de caçado Sofrido, que tava de vida, algo, pão, mamãe, não tem que fazer algo O pude cedo, tudo, que vou cedo, lembra sempre de comer, mamãe, padeu Sofrido, que tava de vida, algo, pão, mamãe, não tem que fazer algo O pude cedo, tudo, que vou cedo, lembra sempre de comer, mamãe, padeu Não tem por respeitar, mamãe, não tem que valorar E dar-me-se sangue, nariz, coletira, roga por embalar, mamãe Não tem por respeitar, mamãe Isso é tanto duro, sacrifício, que o nome a mestra passa nesta terra Cinco horas, em madrugada, estabele de pena, buscava por isso, sustenta-se família Que tudo o sacrifício, é até tratado, tipo escravo Dube, por cabeça, antes de ir, por cova, por mamãe, suca, pude dar tudo o que precisa Para o espírito, tava silpa, esse tipo de filho querido, filho que gosta dele Ama, puma, mas uma maneira, que Deus amou, cabo, virá-lo, costa, nem por momentos Pons, se é praga, se tapanha, boca, bimofuna Pensa, já não dito, antes de popuna, prática Pouca, bire, pinde, dá contra, e cedo, tarde, já Perto, silpa, pude, cunça, história, este mundo Pra que ninguém pude, pica, não, linhas, mundo, de maldade, linhas, mundo, de caçada E canto coisas que ele passa, só papia de boca Sofrido, que eu te pade, pide algo, pano, mamãe, não tem que fazer algo Pude sendo, tudo que eu vou sendo, lembra sempre de puma, mamãe, com padiu Sofrido, que eu te pade, pide algo, pano, mamãe, não tem que fazer algo Pude tendo, tudo que eu vou tendo, lembra sempre de puma, mamãe, com padiu Sari, F7, Batu de um farroqueano de São José de Boa E a Cariba, Estrombone Sari, F7, Batu de um farroqueano de São José de Boa